O processo por contaminação ambiental na Amazônia Equatoriana contra a petroleira estadunidense Chevron Texaco chegou à Corte Nacional de Justiça do Equador. Saiba mais na reportagem de Christian Salas. Neste ônibus foram transportadas as 240 mil folhas do processo da empresa petroleira estrangeira Chevron Texaco, que é acusada por danos ambientais. Durante o trajeto de mais de 300 quilômetros do Lago Ágrio até Quito, mais de 100 pessoas que representam a Assembleia de Prejudicados custodiaram os documentos legais até a Corte Nacional de Justiça. É um longo caminho. São 18 anos de luta, já que o primeiro julgamento foi instaurado em Nova Iorque em 1993. Depois foi enviado para o Lago Ágrio e ali conseguimos a sentença a nosso favor. Mas tem um novo recurso apresentado pela Chevron e passa pela Corte Nacional de Justiça. Diversas organizações sociais que esperavam a chegada do processo acreditam que os prejudicados vão ser indenizados. De acordo com os estudos técnicos, o custo do prejuízo em termos sociais e ambientais é de aproximadamente 27 bilhões de dólares. É o último recurso que a Chevron tem para tentar se desfazer e se livrar da responsabilidade com a Amazônia Equatoriana. Estamos confiantes que seja confirmada a sentença e que a Chevron pague o que foi determinado pela Justiça, que são mais de 18 bilhões de dólares que eles devem hoje à Amazônia Equatoriana. Entre 1964 e 1990, a Texaco perfurou na Amazônia Equatoriana 339 poços em 430 mil hectares e causou um vazamento de milhões de barris de resíduos. As consequências ainda estão presentes entre os moradores da região. Lutei durante 18 anos. Sofremos muito com as doenças, com a contaminação que a Texaco deixou. Atualmente, estamos nove anos acompanhando esse processo e vamos continuar fazendo junto com nossos filhos e avós pelo tempo que for necessário. O conteúdo do processo jurídico foi entregue à máxima instância judicial do país, em meio a protestos contra estes danos ecológicos. Os prejudicados pela Chevron Texaco disseram que vão ficar em vigília toda última quinta-feira de cada mês, até que finalmente se faça justiça. Christian Salas, Telesur, Quito, Equador.